Através das câmeras do nosso querido amigo João Paraíba, mais uma música para vocês, através do Estadão do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, da casa da família Benta, que sempre nos acolheu com muita alegria, com muita satisfação. Então, isso é uma grande honra para nós, músicos, que chegamos aqui. Inclusive, o senhor também, né, seu João Paraíba, com certeza, já está retornando pela segunda vez, segunda vez aqui, então porque temos hospitalidade nestas pampas afora. Vou executar uma música a pedido do João Paraíba, que é uma música, um chote, que é o de Soledad é Porto Alegre, de Autoria de Moreno Maia e de Cadinhos Steiner, que no caso é eu. Ah. Música 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 Música